A Covid-19 não dá trégua. Mesmo com a vacina, o número de casos não para de crescer no Brasil e em Indaiatuba não tem sido diferente. Estamos há mais de um ano nessa batalha e os profissionais de saúde estão exaustos. Muitos adoeceram. Insumos, trabalhadores, leitos, tudo está no limite. Infelizmente, ainda há aqueles que promovem festas e aglomerações. Então nós estamos vivendo uma época muito difícil, muito difícil mesmo. As pessoas deveriam ter mais consciência. Ao invés de querer jogar tanta culpa nos governantes, cada um deveria cuidar da sua saúde própria. O frio, as doenças comuns desse tempo, se somam aos casos de Covid e lotam hospitais e prontos atendimentos. Nós estamos vivendo, para mim, o pior momento na nossa região, na saúde. Ou a gente para a Covid, ou a Covid para a nossa vida. Prefeitura de Indaiatuba. Pensando em você.